E ontem, um incêndio causou danos materiais no bairro Guarani, aqui em Novo Hamburgo. O incêndio teria começado por volta das 13h20 da tarde de ontem. O fogo começou próximo a uma metalúrgica na rua Demétrio Ribeiro. Foram deslocados dois caminhões do corpo de bombeiros para conter as chamas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. De acordo com os bombeiros, ninguém ficou ferido.